Eu sou o Alexandre Ramos, quero te dizer que pra você, que nada pra Deus é impossível. Quero deixar um versículo pra você aqui no capítulo 8, livro de João, capítulo 8, versículo 12. Falou por Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Portanto, querido, eu quero deixar bem claro, eu andava nas trevas, não conhecia Jesus, não conhecia a palavra de Deus, né, jogado pelas ruas. Muitas vezes dormia fora de casa, meus pais preocupados, a sociedade me julgava, a sociedade me criticava, olhava para mim e não dava nada. Mas só que eles olhavam pela aparência, mas quando foi um dia, Jesus olhou por dentro e viu que algo, sinceridade no meu coração, que pessoas iam seguir Jesus através de mim, e eu não conseguia entender. Pessoas falsas, andava com pessoas de mau comportamento na sociedade, vandalismo e outras coisas más. Aí onde comecei a me envolver devido às drogas, né, o cigarro, o alcoholismo, né, e aí entrei no crack que hoje tá, né, o que tá acontecendo hoje no nosso mundo, tá, um problema caótico devido a essas drogas. Aí profundei na maconha, no alcoholismo, eu quero te dizer pra você, cara, nada para Deus é impossível, como eu disse no início. Jesus é a luz do mundo. Aí comecei, né, comecei a ir pra igreja, aí comecei a sentir algo espetacular, algo extraordinário, aonde o Espírito Santo começou a trabalhar depois de dois meses, ainda dois meses eu tava indo pra igreja, ainda estava usando droga, sendo escravizado por Satanás. Mas eu quero te dizer, foi uma transformação maravilhosa, eu saía do culto, ia para casa, e lá eu começava a usar droga. Aí eu comecei, a partir de 90 dias eu comecei a ver buracos no meu rosto. Não estou aqui para me engrandecer, eu estou aqui como mais um sobrevivente, em meio a tudo que tá acontecendo hoje. Quero te dizer, talvez você vai ver esse testemunho e não vai acreditar, mas eu te digo, há uma saída. Há uma saída pra você ter uma esperança, enquanto há esperança, há vida. Jesus, ele morreu na cruz pelos seus pecados, pelos seus sofrimentos, o castigo que estava sobre ele, nos traz a paz hoje. Eu quero te dizer, filho, saia desse mundo correndo, saia desse mundo o mais depressa possível, porque eu te digo, Jesus em breve voltará. E ele quer te abençoar, nesta cidade. Aqui está o pequeno testemunho de Alexandre Amos. E nós estamos aqui para ajudar as pessoas necessitadas, as pessoas carentes. Eu era mais um escravizado, eu era mais um perante essa sociedade, onde as pessoas apontam para drogados, apontam para prostitutas. Mas saiba de uma coisa, Kineke, nós devemos amar essas pessoas. Porque teve alguém um dia que olhou pra mim e disse, não, ele pode. Louva a Deus pelo casal que chegou nesta cidade e disse, Jesus tem um plano na tua vida. Eu quero te agradecer. Meu querido pastor, minha querida pastora, que me olhou pra mim e disse, Deus tem algo pra fazer na sua vida e eu também posso e aqui estou. Ressuscitei entre os novos, só mais um, entre a multidão. Então, a Altina pertence ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Faz o que eu quero, faz o que eu quero, faz o que eu quero, faz o que eu quero em mim. Amém.